Circuito de Sucessos no ar E a gente já volta agora com Artista Misterioso Porque daqui a pouco tem música boa de primeira Mas agora tem Artista Misterioso valendo Pare de ingressos e pipoca, hein? Quem quiser acertar, tem que arriscar no circuitodesucessos.com Quem é esta pessoa que trabalhou com Rafael Leandro? Quem será? Fica ligado, hein? Ele tem muita gente aí do lado dele Mas você fica ligado, você pode descobrir circuitodesucessos.com É o prêmio, você ganha CD dele também Que eu já vou mostrar agora o CD do Rafael Vou pedir aqui pra galera mostrar O CD do Rafael, vou mostrar aqui nesta câmera, né? E o Rafael vai cantar pra gente o que, Rafael? Vai falando enquanto a gente mostra aqui Fala pra gente o que você vai cantar Vou cantar pra vocês a música Amor de MSN Uma música aí que a gente gravou ela uns dois anos atrás Hoje a gente tá regravando ela pro nosso próximo disco Com uma roupagem nova Ela já tinha banjos e violinos, assim Só que hoje a gente tá fazendo um negócio Legal que eu também já tô Eu comprei um banjo country agora A gente tá querendo colocar no show E vamos mostrar um pedacinho pra vocês aí Vambora? Vamo lá Me pisou e me snobou Agora chora e geme Porque eu terminei com ela pelo MSN Me pisou e me snobou Agora geme e chora Tô na pista do sucesso Tenho pra escolher agora Foi como um jogo gato em rato Eu aqui, você ali Você toda patricinha Eu me perdi Fiz de tudo a meu alcance Pra poder te conquistar Você sempre dando fora Vai se cadar Não deu outra Consegui Em pouco tempo você estava aqui Mas meu mundo não é igual ao seu Você tem tudo que o papai te deu No meu sonho não acreditou E por isso tudo acabou Me pisou e me snobou Agora chora e geme Que eu terminei com ela pelo MSN Me pisou e me snobou Agora geme e chora Tô na pista do sucesso Tenho pra escolher agora Rafael Leandro no palco do Circuito Música boa demais, né? Bom demais Essa música é a composição sua? Minha, minha Eu lembro que você falou da outra vez, né? Todas que eu vou cantar é a composição minha Olha só Mas já tem alguém gravando música tua, não? Cara, eu mesmo tô gravando Ainda não tô passando pra galera, não Porque eu pretendo chegar no mercado Cantando minhas próprias músicas Então eu tô fazendo aí Seguiu o exemplo de gente imponente, né? Você seguiu o exemplo, né? Se der certo Por tá tentando pôr um estilo novo no mercado A gente tem que ser o primeiro a dar a cara por ele, né? Com certeza, sem dúvida alguma Vamos apresentar eles Que estão aqui, gente super simpático Chegaram aqui na emissora Sorridentes Já são artistas, né? Com certeza O Paul, né? Ele aqui Aqui, obrigado, Paul, pela sua presença Obrigado a vocês aí Grande Paul Obrigado Boa noite aí pra todo mundo Ele é maestro, né? Ele é imponente Nosso maestro, mano, Paul Tá na sua banda, né, o Paul, né? É, esse é o cara que cuida dos arranjos aí Tudo aí É esse aqui Grande mano, Paul E temos também o Dodô, né? Dodô Dodô, boa noite, Dodô Aí, galera Bom dia, boa noite Sei lá Já viu que ele é animadão, né? Ele tá naquele clima de show, né? Ele nem sabe qual é o horário, né? Mas ele tá ligado Esse aqui é meu irmão mais novo Pra quem não conhece ainda Meu irmãozinho mais novo Eu só tenho ele, mas ele é o mais novo Tenho dez anos a mais que ele Tem quatorze anos É? Quatorze anos de idade Desse tamanhão aí É Mas já tá acompanhando a gente aí nos shows Participando de tudo Mas ele canta? Uma coisa não Ah, ele faz uma brincadeirinha aí Ah, tá Legal, vamos saber, né? Vamos lançar ele em breve, né? Vamos lançar, né? De sorte, né? Quem sabe Vai ficar já a família todinha cantando Eu tenho que te fazer pergunta Que a gente ainda tem Daqui a pouquinho você canta mais Mas tenta responder pra gente breve aí Porque tem muitas perguntas pra você aqui É que em quem você se espelhou no meio artístico? Tem alguém? Assim, fica óbvio essa pergunta Mas eu acho que não Talvez você surpreenda as pessoas Não, então Quando eu comecei a cantar Eu sempre fui influenciado por Stonehenge Ororó Zezé de Camargo Senna Leandro e Leonardo Esses três foram, assim O meu primeiro contato com a música Hoje Hoje, se eu for falar Eu me inspiro bastante no Bon Jovi Eu gosto bastante do som do Bon Jovi Eu gosto bastante de Tem um Luiz Miguel, cara É um cantor que Assim, não tem nada O pessoal fala Não tem nada a ver com você Mas é um cara que eu me inspiro muito Tem muita música boa Adam Lambert Não sei se você já ouviu falar É um cara que participou do Ídolos Em 2009 Ele chegou na final E o que aconteceu? Por ele ser meio Muito polêmico O pessoal acabou não dando a vitória pra ele Que com certeza era dele Tanto é que hoje Ele é o único que tá famoso Do programa E, cara Eu me inspiro em bastante coisa Assim Country americano Kenny Charsney Alan Jackson Gosto bastante Gosto de Jack Owen Kate Urban Pra mim é um dos caras Que hoje tá no jurado Do American Idol E eu gosto muito Então é isso aí Minhas influências são ágeis Legal Aproveitando que você entrou no Ídolos Que é legal Ele que entrou também No assunto do Ídolos Você achou Que o resultado do Ídolos Da final que você estava Você acha que foi aquilo Que assim Porque tinham três Você acha que deveria ter sido Quem ganhou? A sua opinião Eu acho que a opinião Você acompanhou ali Você tava junto A minha opinião É meio complexa Entendeu? Porque eu acho que No programa Reality Show Ídolos Assim Não só ele Como outros programas Diferente dos outros países O Brasil A gente Quem ganha mais É quem tem a história A história mais A de vida mais triste O pessoal Eles não Eu acho que assim Eu acho que um programa Quando ele se propõe A fazer um programa musical Ele tem que ser Um programa musical Não interessa se você É da favela Não interessa se você Porque assim Ninguém tem culpa Onde nasceu Eu acho que a vida é assim Talento é talento né Independente O cara pode ser da favela Canta muito Não Então ele ganha O cara pode ser Filho do Bruno e Marrone O cara pode ser Mas se canta muito A gente tem que valorizar A gente vê a Sandy A Sandy é uma excelente cantora Não tem como falar Que ela só é O que é Porque é filha do Chororó Porque ela canta muito Saca? Então eu acho assim Esses programas musicais Eu sou até suspeito Em falar Eu acho que a pessoa Tem que valorizar O cantor em si O artista inteiro Entendeu? E graças a Deus Acabou o programa Dos quatro finalistas Que ficaram Foram eu O Léo Akinar e o Everton Eu fiquei na Record Tive esse privilégio É isso que eu ia falar Já vai saber esse assunto Daqui a pouco a gente fala disso Mas adianta aquele assunto Mas você acha Que quem ganhou Você acha que poderia Lógico que você Na minha opinião Você estava ali Sem dúvida Mas eu digo Quem ficou Muita gente torcia pra mim Eu concordo Com quem ficou Eu concordo O Everton pra mim Ele ter ganhado Além de ser um grande amigo Que eu fiz na casa E ele é ótimo Eu acho que assim Ele tem um diferencial Grandioso No meio do samba Uma voz diferente E é um produto Que daria muito lucro Mas é que o Brasil Tem que saber trabalhar Eu falo muito Brasil Às vezes Porque eu sou muito crítico Contra o nosso país Entendeu Mas acho que tá certo É o Brasil Porque o pessoal Se vende muito Eu acho que isso é o problema Mas tá certo É meu amigo de opinião É isso que eu queria A gente aqui no circuito Tira opiniões E Rafael vai falar Daqui a pouquinho Sobre o Google Sobre estar na Rede Record Sobre trabalhar Com um dos ícones Da televisão brasileira E mais uma vez Agradecer a Rede Record Por ter liberado ele Pra estar aqui Ele é sucesso Mas vai cantar mais pra gente Vai cantar o que Rafael teu Que tá aqui no CD Vou cantar mais uma música minha Não, Verdadeiro Amor não Vamos fazer essa daqui Vai lá Manda a brasa Acabou pra você Vamos lá Não vou ficar aqui justificando Pois nem sem o motivo Que você quis terminar Você chega orgulhosa Me culpando Tenho cara de palhaço Ou você quer me zoar Já tá de novo me ligando Dizendo eu quero conversar Vou desligar Vou desligar meu telefone Aonde você quer chegar Como assim vai? Quem falou Quem falou Que queria que eu sumisse Da sua vida Foi você Não demorou Não demorou Não demorou Pra você ligar chorando Implorando pra me ver Agora é tarde Já não dá mais Se quer ficar tentando Pra mim Tanto faz Acabou pra você O palco do circuito Música boa também É tua? Minha Também você tem Mas essa música não tá no CD, né? Essa não Estou trazendo primeira mão Aqui pra você Músicas novas Que estarão no próximo CD Olha, exclusiva E acho que daqui uns 2, 3 meses Já tá pronto Já Opa, falando em exclusividade Você tem previsão de lançar Quando? Vou lançar aqui A gente vem lançar Com o maior prazer Com certeza A exclusividade Já tô feliz Já fica feliz Falando em exclusividade Daqui a pouquinho A gente vai mostrar teu filho Primeiro programa Tá lindo, né? Daqui a pouco Parabéns Eu acho que é o maior presente Eu já tive vários presentes na vida Mas esse eu não tive ainda Você é sortudo, hein menino? Tão jovem Ter tudo o que você quis É verdade, cara Eu acho que É um presente divino, cara Filho faz a gente amadurecer Ver a vida com outros olhos E faz a gente não desistir Isso é uma das coisas Que faz a gente não desistir Porque a gente tem Tem uma pessoinha ali Que vê a gente Meu filho vai fazer um ano agora E é engraçado você ver Assim O reconhecimento Ver a mãe e o pai Eles ficam malucos É muito legal, cara A galera vai curtir ele já já Sem dúvida Daqui a pouco No próximo bloco A gente vai saber Mas eu queria que o Rafael Falasse agora Da Rede Record Desse contrato com o Gugu Que pra você foi um presente, né? Porque todo domingo Lá Em um dos líderes de audiência Falar um pouquinho do teu trabalho E também Parabenizar o Gugu Pela contratação Porque realmente merece Um menino de muitos anos E você já tinha pisado No palco dele, né? Já, já Foi até engraçado O primeiro dia que eu Reencontrei com o Gugu Pude estar contando a história Da minha vida pra ele Ele lembrou Falou Nossa, que legal E tal E assim Quando eu saí do programa Hidros Eu tava sem perspectiva Eu tava com perspectiva De continuar minha carreira Fazendo meus shows Graças a Deus Tudo tá cada vez Crescendo mais E ter esse convite Do pessoal do musical Da Record Pra fazer parte desse Com o Gugu Do programa Desafio Musical Foi assim Fiquei muito feliz, entendeu? Porque não só o programa Desafio Musical Mas como Um todo A equipe da Record Tá dando um auxílio Muito legal A gente já tá Produzindo músicas Pras próximas novelas Então assim Isso assim Tá sendo grandioso Pra mim E ainda poder participar Todo domingo Vendo bastidores Conhecendo artistas De outra forma Sem dúvida De uma forma Você tá conhecendo artistas É da equipe, né? É muito legal Com o próprio Gugu É muito legal Assim Tá com ele Ele é uma pessoa Cara que A gente que vê Não tem Não tem noção Da imensidade Da simplicidade Do Gugu Eu vi fotos da imprensa Que foram postadas Vocês vendo roteiros juntos Né? Realmente legal Eu vejo ele É um cara muito sereno Fala baixo com todo mundo Eu tô adorando Cara Isso pra mim É demais Demais É um menino ainda É um marco A minha vida A gente tá aprendendo E aprendendo Porque agora A gente vai pro nosso intervalo Prometendo mais exclusividades Mais música com o Rafael Temos as rapidinhas Com o Rafael Ele vai ter que falar Muito rápido O que ele pensa Vamos falar Da sua intimidade Daqui a pouquinho Não sai daí não Que você tá no melhor Aqui na Rede Eco TV Música 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 Música